As criptomoedas têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos, mas você sabe como tudo isso começou? Nessa aula vou resumir a história das criptomoedas e entender como elas se tornaram uma revolução no mundo financeiro. Bom, vamos lá. Em 2009, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, criou a primeira criptomoeda, o Bitcoin. O Bitcoin é baseado em uma tecnologia chamada blockchain, que é um registro público descentralizado de todas as transações que já foram feitas. Essa tecnologia torna possível a criação de uma moeda digital, que é segura, descentralizada e transparente. Para manter o sistema seguro é necessário um processo chamado de mineração. Isso envolve a resolução de problemas matemáticos complexos para validar as transações e gerar recompensas para os mineradores ganharem uma pequena quantidade em Bitcoin. O Bitcoin teve um começo modesto, com um valor de apenas alguns centavos, mas ao longo dos anos, seu preço disparou, chegando a mais de 60 mil dólares em 2021, sua alta histórica. Hoje em dia, o Bitcoin e as criptomoedas são amplamente utilizadas em todo o mundo, para compras, investimentos, transações financeiras, envio de dinheiro para parentes de outros países, enfim. Muitas pessoas ainda veem as criptomoedas como uma oportunidade de investimento de alto risco, porém com um retorno maior que qualquer outro investimento. E essa é a história das criptomoedas, uma revolução digital que está mudando a forma como pensamos sobre dinheiro e transações financeiras. Agora, vamos falar sobre a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain tem mudado a forma como pensamos sobre transações digitais e está transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas afinal, o que é blockchain? De forma simples, a blockchain é um livro-razão, descentralizado que registra as transações entre partes de maneira segura e transparente. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a indústria em todos os setores, desde finanças até cuidados com a saúde, imóveis, enfim. Por quê? Porque o registro é inalterado. É praticamente impossível a blockchain ser hackeada. Por quê? Porque para hackear a blockchain, teriam que hackear todos os computadores do mundo todo. Para que tenha a blockchain. Porque esses blocos estão ligados, o meu e o seu, então não teria como hackear a blockchain. Então, tudo aquilo que for registrado, que for armazenado, fica inalterado. Inclusive, cartórios estão começando a utilizar a blockchain para armazenar os documentos. Fique tranquila, tranquila. Não vamos usar a blockchain diretamente para ganhar dinheiro com ela. Mas você tem que conhecer isso. Tem que conhecer esse sistema para você entender no que você está investindo, correto? Além da blockchain ter transparência, todas as partes envolvidas, eu, você, qualquer pessoa, podem ver os detalhes da transação. Mas o verdadeiro potencial da tecnologia blockchain ainda é amplamente inexplorado. À medida que mais empresas e setores começam a adotar a tecnologia blockchain, é provável que vejamos ainda mais inovação e disrupção nos próximos anos. Portanto, seja você um empresário, um investidor ou simplesmente alguém interessado em tecnologia blockchain, a blockchain é definitivamente algo que você deve acompanhar de perto. Seu potencial é verdadeiramente ilimitado. As possibilidades são infinitas. Te vejo na próxima aula.